Música O cara subiu aí, o grito disse que não vai descer, parei pra descer, não vai descer Pô, não, você não quer descer, você vai descer Você vai descer Vou parar ali do CBS, CBS, beleza? Eu não quero confusão, velho, eu tô trabalhando, eu saio da minha casa em três fios Não quero problema, certo? Música